O agricultor Edson Brufatti olha aliviado a lavoura depois de passar apuros na safra anterior. A seca prejudicou a plantação de soja, mas a volta da chuva ajudou o milho e está animando os produtores do sudoeste. O agricultor que mora na comunidade de Seção Jacaré, no interior de Beltrão, plantou 32 hectares e agora a expectativa é de boa colheita. Esse milho que está aqui, que já está passando do ponto de assar, esse aqui deve dar de 15 a 18 mil quilos por arqueira, entre 250, 280, 300 sacas por arqueira. Outra questão importante para o produtor é a qualidade do milho deste ano. O tempo agora foi favorável, então ele granou bem até a ponta da espiga e granando bem ele dá um grão bem uniforme. E a expectativa do Edson é semelhante à de diversos agricultores que plantaram o milho. É que o DERAU, o Departamento de Economia Rural, estima uma colheita de mais de 600 mil toneladas na região, já que a área plantada também aumentou em 11% este ano. Então as lavouras se desenvolveram bem, tiveram crescimento, desenvolvimento de área foliar e estão com uma boa expectativa de produtividade. Obrigado. 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 Obrigado.